E nos próximos capítulos de Contigo Sim, Duarte vai aumentar a dose de calmantes para Beatriz e Beatriz que já está com seu corpo em estado frágil não vai aguentar. Geraldo vai perceber que ela não acorda e chama por Ângela. Ângela examina Beatriz e Geraldo chama uma ambulância. Beatriz é levada para o hospital em estado muito grave. Beatriz está debilitada e pede Geraldo que chame por Samanta. Beatriz piora e é preciso entubá-la. Duarte manda Geraldo assinar autorização e Beatriz fica em coma induzido. Geraldo chama a atenção de Samanta, pois Beatriz pediu para falar com ela milhares de vezes e ela não apareceu. Agora Beatriz está entubada e inconsciente. Samanta enche a cara de álcool. Ela vai até o quarto de sua mãe e pede perdão. Samanta está bêbada e começa a gritar por perdão. Elida pede que ela pare, pois assim ela coloca a vida da paciente em risco. Samanta manda ela deixá-la em paz, pois esse hospital é dela. Samanta cai no chão e Elida ajuda. Elida percebe que Samanta bebeu. Duarte chega e manda Samanta tomar um café e voltar só quando ela estiver sóbria. Samanta faz um escândalo e Elida retira do quarto. Samanta cai no chão e Geraldo ao vê-la, pergunta se ela não tem vergonha na cara. Álvaro chega e leva Samanta embora. Mais tarde Geraldo ora e pede pela vida de Beatriz, mas se for para Beatriz continuar a sofrer, que seja feita a vontade de Deus. Geraldo é chamado e infelizmente Beatriz não aguenta e acaba morrendo. Geraldo, coitado, sofre muito. Beatriz é enterrada e Geraldo não aguenta a dor de perder a mulher com quem ele passou 29 anos de sua vida. Geraldo desmaia e é levado para o hospital.